Música Meus pensamentos tomam formas de viajo Vou pra onde Deus quiser Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Corrido agora pra um lugar todinho meu Era uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parnais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Corrido agora, tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas onde o chosse é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Era uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parnais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Por voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de parnais Cantando para a majestade o sábia Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Sábia